Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bolo salgado no sabor de sua preferência. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média de 180 graus, para ele ir aquecendo, para depois nós colocarmos a massa do nosso bolo salgado. Os ingredientes que nós vamos usar são 4 copos de farinha de trigo, 4 ovos inteiros, 1 copo de leite, 3 quartos do copo de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó e meia colher de café de sal. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo salgado. Os ingredientes que nós vamos usar para o nosso recheio são 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de pimentão picado, 2 colheres de ervilha picada, 2 colheres de milho verde picado, 2 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de molho ingress, 2 colheres de cheiro verde, 2 colheres de extrato de tomate e meio copo de água e aqui nós temos carne moída. No lugar da carne moída, vocês podem colocar, se vocês quiserem, ou frango desfiado, ou bacalhau, ou qualquer outro ingrediente que vocês queiram substituir. Então esses são os nossos ingredientes para fazer o nosso recheio. E estes são alguns ingredientes que nós vamos usar para afeitar o nosso bolo salgado. Primeiramente nós vamos peneirar a nossa farinha de trigo. Nós vamos colocar agora o açúcar. A cada ingrediente colocado nós vamos misturando. Vamos colocar o sal. Nós vamos desmanchar os ovos antes de colocar junto com a farinha de trigo lá, tá? Não precisa bater com força não, só para desmanchar. Agora nós vamos colocar o óleo. Agora nós vamos colocar o leite. Essa receita nós não levamos nem no liquidificador e nem na patedeira. Somente mexendo assim, manualmente, até ficar uma massa lisa, homogênea. Para facilitar bater, nós vamos pegar o fuê. Agora nós vamos ficar batendo aqui por 5 minutos, tá? Até ficar uma massa bem lisa. Misturando assim. Tem 5 minutos que eu estou aqui batendo a massa do nosso bolo. Olha como é que já está macia, gente, olha. Homogênea. Assim que ela tem que ficar, olha. Está vendo? Olha, vem esse ponto aqui, olha. Agora nós vamos colocar o fermento. Nós colocamos o fermento por último. Aí nós vamos mexendo delicadamente assim, de baixo para cima. Agora nós vamos com papel toalha, nós vamos untar a forma. Nós vamos colocar na nossa massa. Nós esparramamos assim com papel toalha, olha. Agora nós colocamos um pouquinho de farinha de trigo. Estou mostrando a vocês como que faz para untar. Sempre a gente fala que é unta, mas não mostra, né? Para vocês saberem. Aí nós vamos fazendo assim, balançando, olha, a forma. A farinha de trigo e caminhando. Nós não pegamos assim com papel toalha e passar farinha de trigo, não. Nós despejamos ela assim e vamos mexendo assim ela na forno. Agora nós vamos despejar a massa. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido. Forno médio, temperatura 180 graus, por 45 minutos. Então nós vamos fazer o recheio para o nosso bolo salgado. Nós vamos colocar o azeite. Azeite de oliva, tá gente? A cebola. Nós vamos esperar a cebola dar uma leve murchada, tá? Agora nós vamos colocar o pimentão. O tomate. A ervilha. Se você não tiver ervilha, pode colocar azeite com as veias esticadas. É opcional, tá? Nós demos sugestões. Se você não tiver um ou outro ingrediente, você pode substituir. O milho verde também é opcional. Nós vamos colocar agora o milho verde. Vamos colocar o cheiro verde. Agora uma coisa muito importante. Aqui nós temos 300 cremas de carne moída, que já está pronta. Se ela estivesse crua, nós teríamos que colocar meia colher de café de tempero caseiro. E deixar ela aqui dourando, refogando junto com esses ingredientes. Como ela já está refogada, nós não vamos colocar tempero caseiro não, porque ela já está temperada. Aqui tem 300 gramas de carne moída, mas você pode colocar também, se você quiser, frango, no lugar da carne moída. Você pode substituir os ingredientes a seu gosto, tá? Vamos colocar agora o molho ingress. Depois que nós colocamos a carne, é que nós colocamos o molho ingress. Agora nós vamos colocar o extrato de tomate. É opcional também. E agora nós vamos colocar meio copo de água. Então, agora no fogo alto, nós vamos esperar refogar um pouquinho esses ingredientes que nós colocamos aqui. Vamos aguardar aqui uns 5 minutinhos, só para poder secar um pouco esse caldo. Nós vamos passar a espátula para facilitar, desenformar o nosso bolo. Ai, que bonito, gente! Agora, gente, eu gosto de cortar as beiradas dele assim, olha. Eu gosto dele sem a casquinha, mas é opcional, tá? Nós vamos cortar no meio. Mas vocês podem fazer, cortar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, nós cortamos a metade do nosso bolo. E vamos rechear essa parte daqui. O objetivo mais dessa receita, é para ensinar vocês a fazer um bolo salgado. O recheio fica a gosto de vocês, tá? Sabendo fazer o bolo salgado, pode variar de acordo com o gosto de cada um. E fica um bolo muito gostoso. Como se fosse um bolo doce mesmo. Macio. Então, nós colocamos o recheio no meio do nosso bolo. Agora vamos colocar a parte de cima. Nós apertamos bem assim. Agora nós vamos enfeitá-lo. Então, está pronto o nosso bolo salgado. Nós vamos cortá-lo, para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Está macio o bolo, gente. Então, esta é a nossa receita de hoje. Bolo salgado. Com recheio de carne moída. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço para vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também para vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.